Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o SEXAGÉSIMO episódio de Hell's Rebels, nessa campanha de fazer RPG em que os jogadores são rebeldes e agora não mais, né? Meu nome é Caio e eu estou guiando eles atualmente no Inferno. Vamos aqui começar a introduzir os nossos jogadores. Logo aqui, à minha esquerda, nós temos o Ricardo jogando com o Tordek. E aí, pessoal? Tudo bom? Dessa vez a gente fez quase um acordo com o Diabo, ou algo assim. Depois, nós temos o Peppa jogando com o... E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando com o Peppa. E faço que tem os mágicos e buracos. É isso aí. Apenas não confundam na hora de um cliente chegar, né? Ah, enviou um intermédio. Beleza, buraco! Pá, pessoa cai e morre. Legalmente, nós estamos corretos. O buraco é mágico. Depois, nós temos o Fox jogando com a... E aí, pessoal? Aqui é o Fox, jogando com a Nina. E eu estou muito perdido hoje. Eu, na verdade, não sabia nem que dia era hoje. Espero me encontrar depois daqui. Depois, nós temos o Faial jogando com o... Ah, esse Faial jogando com o Ellard. Hoje é que dia mesmo? 14, terça-feira. Ah, valeu! É, estamos jogando RPG numa terça-feira aleatória. E é isso. Acabamos de voltar do inferno, vamos ver o que rola. A gente tem que achar uns nobres aí. Depois, nós temos o Cristelo jogando com o... E aí, povo, eu estou jogando com o Hogar. E bora fazer a sessão, conversar com os outros. E por fim, nós temos o Gnomo jogando com a... E é isso aí, terça-feira. É dia de fazer bagunça no inferno. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, acho que eu nunca mais marco um jogo sem meio da semana. Por quê? Sonos, gente, não tem noção. Maralho, então. Imagina o Costela. Vamos lá, então. Vamos lá. Bem, eu não vou recapitular nada, porque vocês estão bem frescos, né? A gente jogou sábado, né? Vocês estavam no inferno e conseguiram informações sobre as cinco famílias nobres. Que vocês têm que juntar pra conseguir nomear um governador pra Quintargo. E esse governador pode impedir, pode decretar que ordens enfermais não podem chegar na cidade. Então, isso é basicamente um grande salvaguarda contra aquele Axe. Então, o jogo terminou com você chegando em Absalom. Eu acho que eu vou pular essa parte. Você chegar em Absalom, deixa um cara lá e teleporta de volta pra Quintargo. Alguém vai fazer alguma coisa específica? Não podem vender os itens e tal, mas alguma coisa em game específica? Acho que não. Eu vou só, assim, teoricamente, catar material pra quando chegar na outra cidade fazer adivinhações. Beleza, não se vocês passam nas lojinhas de Absalom aí, vão poder comprar, deixar o cara, ele é super agradecido por vocês. Ele dá os itens dele pra vocês. A gente vai pegar o Daniel e o Daniel e os itens dele aí, né? Já. E ele fala que nunca mais vai fazer um pacto com o diabo, nunca mais na vida dele. E depois disso, vocês se transportam pra Quintargo. E vocês estão aí. Tá, descansar e amanhã a gente começa procurar os nobs. Imagina que a gente deve ter tomado o dia inteiro fazendo isso. Sim. O inferno, gastando um bom tempo no inferno aí. Eu estou lá deitar com o meu marido e acariciar nossa barriga juntinho, que é a minha barriga, mas tá ali. Tá deitado lá com o Octavius, ele lá acariciando a sua barriga. O bebê chuta, assim, ele fica feliz e dá um beijo, assim, na bochecha e vocês dormem. Depois eu vou falar com a Amber, tipo, é bom fazer um check-upzinho se tem alguma anomalia por ela ter visitado. Um inferno grave. Pois é. O bebê parece chutar e começa a chifrar, né? O que? É, eu falei anomalia, não normalidade. Olha, enquanto tiver chifrado não tá ok, por exemplo, quando você começa a chutar fogo, tipo de coisa aí, você toma mais cuidado. Aí foda, não. Aquelas ia mais embaixo, assim, sabe? Aí fodeu, né? Beleza. Bem, então vocês vão dormir e eles vão procurar os nobres. Como vocês podem fazer isso? Onde vocês estão, aliás? Não lembro se vocês dormem, mas... No Silver Ravens. É. Beleza, então vocês estão lá no Silver Ravens, dormindo e tal, e acordam no dia seguinte pra procurar os nobres. Qual a ideia de vocês, exatamente? Ah... Pelo que eu lembro, acho que tem alguns que já estão na cidade, né? Sim. Tá. Tá. Primeiro lugar, vocês precisam de mim? Ah... Eu acho que a gente não vai ver o Peppa por um bom tempo de novo. É, porque eu tenho umas coisas pra fazer. Itens mágicos? É, tem que escrever uns scrolls, tem que acelerar umas coisas aqui... Por enquanto acho que não, se você tiver outras coisas pra fazer, Peppa, manda ver. Se a gente precisar da sua ajuda, a gente te avisa. Beleza. Posso ajudar o Peppa com os scrolls. Ahn... Tá, ahn... A gente tem algumas pessoas aqui em Quintargo. Seria talvez bom a gente conseguir algumas informações sobre eles antes da gente falar com eles. Talvez os interesses deles, ou algo que possam a gente ajudar, né? Pra convencer eles a... A ajudarem a escolher um novo governador. Ahn... E fora isso, a gente tem duas pessoas que a gente precisa procurar ainda. Na verdade, Meierheart e Solstheny são as duas pessoas que estão por aqui, mas não são mais nobres, né? Delrond e Thanesen são as pessoas que ainda são nobres. Solstheny acho que a gente, inclusive, acha fácil, né? Meierheart é uma das que a gente já viu por aí, mas não sabe exatamente onde. Eu acho que foi a galera que mais caiu. Sim, sim. Tá. Ahn... Antes da gente falar com eles, vamos procurar informação sobre eles. Beleza, sobre quem deles quer ir procurar a informação primeiro? Pode tentar perguntar pra prefeito e pro Sabinos. Também. Ahn... Eu nem lembro quais são, na verdade. Vai em alguma ordem, não sei. Tem o... Acho que tem um dos nobres oficiais... Talvez fosse mais fácil conseguir aliança. No caso, conseguiu um acordo pra ele liderar um governador. Eu acho que a Delrond, não sei. Acho que era mais complicado, se não me engano. É, tinha uma que era bem... É... Valeu, Fox. Conselho com os Super Havens? Acho que pode ser uma boa. Vou chamar o pessoal. Já deve fazer um Telmo porque a gente não se reúne. Talvez vocês se encontram lá na... Na central dos Super Havens. Estão vocês aí. E... As pessoas chegam pra vocês todos animados, assim. Querendo saber como foi a ida ao inferno de vocês. Então, gente, como foi a ida ao inferno? Me contem todos os detalhes. Quero saber tudo. Tudo o que aconteceu lá. Tudo, secos e todas as coisas. Rabalho, não vi nada. Como você sentiu, Heimber? Como você sentiu? Como foi a sensação de estar no inferno? Quente. E fedido. A gente tem boas e más notícias. Boa é que bom. Aparentemente, a pessoa que criou o contrato de King Targo está do nosso lado. Ou pelo menos... Mais ou menos. Ela quer que o contrato se realize. Ela escreveu essa brecha no contrato e ela quer ser uma famosa por causa disso. É um... Demônio que aparentemente quer subir no ranking dos infernos. Isso ajuda a gente, mas... O problema é que... Pra gente conseguir manter a King Targo segura... A gente vai precisar conseguir que... Alguns nobres específicos da cidade... Elejam um governador. E... Pelo menos um deles a gente não tem informação de nenhuma de onde está. São nobres de algumas casas antigas. Que estão previstos especificamente no contrato. A gente não pode eleger novos nobres. Bem, eu acho que por aí começamos com uma pergunta muito importante. Não é, meus amigos? Uhum. Qual? Quem deve ser o governador que iremos eleger? Ah... Essa é uma última pergunta muito importante, mas... Primeiro a gente precisa saber se a gente tem como eleger um governador. Mas quando você fala com os nobres, tem que ter tudo por para eles. Olha, eu quero que você seja... Essa parte do conselho de nobres e que eleja tal governador. Antes de mais nada. Essa parte é a negociação. Se fosse só a questão de prefeito de Quintargo... Bom... A... Dilia... Seria com certeza a nossa indicação. Ela já é a prefeita. Mas como é um governador de todo o Rodanel... Eu não sei exatamente como isso funciona. Verdante. A Dilia fala bem ou... Oi? Desculpa. Pode falar, pode falar, Peppa. Pode falar. Depois a Dilia fala. Ela levanta pra falar assim... Você fala, ela quieta. Talvez a nossa maior dificuldade seja ver... Quem as casas nobres poderiam indicar... E qual que seria a dificuldade. A Dilia tem uma vantagem que... Ela é pelo menos conhecida aqui em Quintargo, né? Então talvez... A desvantagem é que provavelmente... A Daronge talvez não goste dela. Sim. Pois é. A Dilia fala... Eu acho que a Daronge não gosta de ninguém aqui. O que você sugere, Dilia? Bem, eu posso ser a prefeita sim, se vocês acharem que eu sou a melhor indicada pra isso. Eu tenho uma especialista ativa. Não, a prefeita você já é. A gente precisa de um governador. Bem, eu posso assumir o cargo com certeza se vocês quiserem que eu faça isso. Mas eu acho que está na hora de alguém com um pouco mais de autoridade moral assumir esse cargo. Um de vocês, talvez. É aquela hora que as pessoas ficam se olhando. Ah, não. Mais compromisso, não. Eu estou fugindo de burocracia. Acabei de fugir de uma nobreza, não quero entrar em outra. Mas... Você não faria mais indicado, Eluard. Você é de outra cidade. Ah, idealmente alguém que tenha ligações fortes com Quintargo deveria exercer esse cargo. Talvez o Hogar, a Ember, ou a Nina. Peppa não é daqui, né? Não. Por mais que eu ache que todos são uma opção válida, O Hogar é uma pessoa extremamente carismática. Eu acho que ele pode ser uma indicação relativamente mais fácil. Sim. Ele tem, digamos que, uma grande imponência ao lado dele. Pelo que eu me lembro, o Hogar era bastante conhecido no meio do povo, certo? Ele trabalhava junto com as pessoas e... Bom, ele sempre teve contato com o pessoal daqui. Mais simples do acidente. O Hogar? O que você acha? Essa não é uma decisão que podemos tomar por você. Eu não sei se o Costello já voltou. Ele saiu? Ele foi com o caminho fora. Bom, por roleplay ele aceitou. Ele foi uma opção dele. Eu quero agradecer ficar calado. Calado no canto, observando vocês assim. Minha status sem mexer a cabeça. E alguém falar quem cala com o Cent. Ele voltou. Ele voltou. Perdeu, Costello. Você vai ser o novo governador. Parabéns, Costello. Pelo cargo. Obrigado. Viu? Ele aceitou. Então, beleza. Ah, eu acho que pode ser uma boa. O Hogar já demonstrou pra muita gente já o que ele é capaz. Pensei. Pra quem eu tinha emprestado... Desculpa. Não tem nada a ver. Hã? Não... Tipo, que ele é capaz de me ver aquela imagem dele arrancando a cabeça das pessoas na arena. Mas... Isso não vem ao caso. Muito bem. Agora que já temos um governador. A Gília fala. Temos agora que encontrar os nobres e converse-los a indicá-los como governador. Quem são os nobres que temos que indicar? Ah... Darong, Mayhards, Austin, Tennessee e... Oves. Oves. Bem... A Tennessee eu conheço bem. O Tennessee, na verdade. A Gília fica falando com vocês. Ah... Ele é um homem muito... Como eu posso dizer? Correto, por assim dizer. Ele apoiava a Barzilai, mas antes de Barzilai ele me apoiava bastante forte. Ele só passou a apoiar a Barzilai depois das mentiras que ele contou sobre mim. Entretanto, ele é uma pessoa com preocupações bastante corretas sobre qual é o futuro da cidade que temos aqui pra frente. Ele teme que sejamos apenas um grupo de rebeldes e que a cidade possa entrar em causa agora que nós temos um governo estabelecido. Eu acho que a principal preocupação dele é como será a ordem da cidade daqui pra frente. Bom, então acredito que ele terá nosso apoio. Acho que é assim que fala. Bem, eu conheço a tal da Delorog. Melodia Delorog. Ela é uma vaca, pra falar a verdade. Mas ela apoiava a casa da ópera. Ela basicamente gostava de arte e adorava depositar dinheiro na casa da ópera. Mas ela era uma vaca. Uma grande vaca. Bom, a gente pode colocar o Hogar como governador. O Hogar é um grande artista. Eu não sei se ela vai aceitar o Hogar tão facilmente assim. Ela é bem elitista, sabe? Ela ia querer uma pessoa de origem keliax, um homem, uma mulher keliaxiana, alguma coisa assim. Mas ela é complicada. Se ela é elitista, o Hogar tá vestindo as melhores roupas que dinheiro pode comprar. Inclusive, pagou um bocado nisso. Ah, Shane, você sabe se... Teria alguma maneira da gente convencer ela a falar? Isso aí. Bem, a verdade é que por mais elitista e snor que uma pessoa seja, o dinheiro sempre fala mais alto. Talvez se mostramos pra ela que podemos ter oportunidades de negócios interessantes pra ela, ela possa aceitar. Mas terá que ser na base de negociação em dinheiro pra tentar acalmá-la. Eu imagino que a família dela perdeu muito dinheiro com toda essa rebelião. Eu vou ter colocado todas as fichas deles no Barzilá e bem... O Barzilá foi embora com as fichas. O que eles cuidavam? Ou que a casa deles era responsável? Eles trabalham com muito comércio e eles também tem criação de cavalos. Cavalos. Adoro cavalgar. Como eu disse, ele é uma vaca que gosta de cavalos. Ah, eu tenho uma ideia. Qual? Tá, cavalo de presente pra ela. Ah, eu pensei nisso. Funciona também. Como que era mesmo o nome daquela cidade aqui perto que era? Vegas? Veyer. 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 Veyer, isso. Obrigado. O que a gente pode tentar fazer é se preparar pra falar com cada um deles. Veyer fica no Condado de Rovanel, não? Fica, fica sim. Nós temos a oportunidade de mostrar que ótimos negócios podemos fazer mesmo um tanto quanto desconecto de que ele há. Afinal de contas, Veyer é uma ilha, se eu não estou enganado, né? Uhum. E... então ter a companhia da... como que era mesmo? Era a Milari, ou não? Não. Milari, né? Era a Typhelin lá. É, como que era o nome dela? A Mantisci. Mantisci. É. É. Então, talvez... Se eu pudesse ir. É. Levar a Mantisci pra falar com ela ajudaria... Ajudaria a deixar bem claro que nós estamos acima de tudo... acima de tudo não, mas também tratando de negócios. É. E... Hum. Sim. Acho que a gente agradou bastante ela e tinha o lance que tipo... A balança dela eu acho que já pendia pro nosso lado, né? Hum. É. Tem uns colegas com o Berslai também. É. Então... Então tipo... Eu acho que ela pode ser mais uma coisa pra... Puxar um pouco a balança pro nosso lado, sabe? E... Quanto ao... A Nessen, né? Isso. Ele... Se ele é um homem tão justo e correto... Talvez... Vai querer... Colocar um governador porque é o certo. Sim. Com certeza. Mas... Assim que ele vê... Octavius, um Hell Knight do nosso lado... Será que... A gente não consegue alguns pontos com ele? Pode ser. Mas talvez antes de falar com eles a gente precise ver uma outra questão. Hum. Se a gente não encontrar os Orvis, nada disso vai fazer sentido. Sim. Bem, quanto aos outros dois que vocês mencionaram, quem fala isso pra vocês é a Larya. Eu vou tentar localizar, ter alguma pista sobre eles com base em adivinhações. Porque... Não tem, né? Evidência. Eu conheço um Mayheart. Um homem que salveu a minha taverna. O nome dele era... Ela quer se lembrar assim... O nome do cara... O nome dele era... Era... Enquanto eu procuro aqui... O nome dele era... Carlos Mayheart. Carlos Mayheart. Se não me engano, ele trabalhava num comércio como guarda. Ou a loja do Salamandra, sabe? Aquele... Aquele cara esquisito que vende poções. É... Tá... Não. Não. É... Ele trabalhava no Salamandra como guarda. Ele era... Pelo que eu lembro dele, a família dele tinha muitas minas de escavação de prata aqui na região. Mas um monte de rolo, a família perdeu as minas e tal, ele virou meramente uma pessoa comum. Ele ainda, quando bebia, enchia a cara, falava que era nobre, bababá, sabe? Mas ele era um pobretão. Na verdade é essa. Tá. Mas a gente precisa deixar ele. Alguém tem ideia da última vez que ele foi visto? Até onde eu sei, ele tá pra ver nessa loja. Desde que começou a confusão aqui em Tag, eu não vi mais ele. Talvez seja em um lugar pra começar. Muitas pessoas pararam de andar, na verdade, mas é um começo. E... O Rexos fala... Bem, enquanto a quarta parte desse quebra-cabeça de cinco partes... Vocês estão querendo procurar e eu conheço ela. Pelo menos uma das pessoas da família. É uma senhora já idosa. Uma meia elfa. Conhecida como... Rena Solstini. Ela é... Como eu posso dizer... É uma senhora que gosta muito de artes. Ela fazia parte da Operação de Quintaga quando era mais jovem. E até onde eu sei... Ela e a família dela sempre foram grandes apoiadores... Da... Dos Silver Ravens e coisas do tipo. Não teremos problemas em... Conseguir o apoio dela, creio eu. E eu sei onde ela mora. Não é difícil chegar até ela. Tá. A gente pode conversar com eles e a gente precisa garantir a segurança deles também. Muito bem. O que é legal. Mas... Os... Ovis é o que realmente me preocupa. ã... Tá. Nina, Peppa, se vocês puderem... Vocês conseguem descobrir se... O Mayhart, que trabalhava lá na loja de poções, se ele ainda tá vivo e se ele ainda tá em Guitargo Isso talvez já ajude, sei lá, a reduzir nosso escopo Podemos tentar, mas eu acho que, por enquanto, talvez seja melhor a gente manter os dotes mágicos nos urbis Porque ele, pelo menos, talvez a gente tenha alguma chance de achar na procura, né? Mas a magia sempre pode ajudar também Sim, a minha preocupação maior é que, tipo, pela descrição que a Laria deu, ele não parecia numa boa situação antes Eu temo que talvez ele não esteja numa boa situação melhor agora Ok Os truínos não estavam exatamente pegando leve com as pessoas Uhum Mas, assim, vamos focar nesses dois Os outros a gente sabe onde eles estão e... Pelo menos dois deles parecem que estão do nosso lado Ok Muito bem, então vamos fazer o que exatamente? Uhum, acho que meios mágicos pra identificar se os urbis ainda estão vivos, se eles estão em Guitargo E acho que é a mesma coisa pro Mayhart É, Mayhart Se não for extremamente caro ou complicado Eu queria comprar um trem também Pode comprar Pode comprar um trem todo Exatamente É uma coisa que eu acho que todo mundo... 10k É, uma coisa que todo mundo devia comprar Que é aquele shirt unfettered Freedom of movement por 10 minutos Um dos magias mais fortes do universo Eu comprei um outro, na verdade Eu tenho um espectro Qual? Ah, é útil também É freedom of movement, cara Tira tudo Paralisia, inclusive É só não conseguir usar o item se já tinha paralisado Sabe o que é o problema É Faz sentido Mas aí, como vocês farão Eu tô relendo as magias de Divination Ah E... Algúrio porque já faz tempo que eu não vejo elas E eu sempre esqueço como é a definição É porque em base, tipo Ela funciona como se fosse um conselho Aí eu tenho que fazer uma pergunta Uhum É possível encontrar essa pessoa Se eu ficar uma semana inteira Perguntando de boca a boca quem tá Ah, enfim Ah, ele pode especificar uma resposta relativa a um evento que pode acontecer em até uma semana Então, tipo, eu acho que tem perguntas... Ele responde com sim e não Talvez, não sei É, é só fazer umas perguntas de sim e não Elas são mais fortes Ah, tipo, por exemplo Ainda existem ovos vivos? Por exemplo, você acha que seria uma pergunta... Então, eu tô olhando se eu posso fazer um tipo de pergunta sim Ah, tá Que magia que é? Eu tô olhando atualmente Divination É de quarto nível Divination... Aí ele vai falar... É, é que nem a Ogury só que é mais poderosa Uhum Uhum Eu sempre vim me banando nessas magias... Nessas magias que são uma escadinha Divination você pode usar sim Só que tipo, é... A pergunta dela é meio... Tipo, ela vai dar uma dica meio críptica assim Mas você pode usar o divination sim A Comune que eu acho que é mais forte e mais perigosa também Se eu não me engano Tá, eu vou fazer primeiro um... Acho que só uma pergunta simples mesmo Se ainda existe algum descendente da família Tá usando Ogury pra isso? Ou a Divination mesmo? Deixa eu ver se a Ogury conseguiria A Ogury vai, basicamente, te responder se uma coisa foi boa ou ruim É, tá A Ogury não serve, tem que ser Divination mesmo A Ogury é bem... Tipo, vai dar bom Ó, tem uma magia Que é a mais poderosa pra eles que é a Legends Lore Não sei se vocês tem acesso ainda Provavelmente não Temos Tem acesso Tem acesso É bem nível 6 É que ela é de barda, eu acho É de bruxa também Bruxa e mago Eu tava até vivenção de pegar ela Só que... Eu ia precisar de um pegaminho pra prender depois E se você conseguiu? É! Eu te levo pra Absalom de volta de novo Na das hipóteses vai pra Shadow, né? Uhum Não, eu acho que eu não preciso de tudo isso não Eu leio que o Caching Time é de dia, gente Hahahaha Tá Caching Time Tem Vision É nível 7 Mas é mais rápido Uma Standard Action Difícil Ah, um Scroll eu resolveria Você vai perder o Scroll Você não vai conseguir Tipo Você não vai conseguir soltar a magia sua Mas... A gente não tem nível pra isso, mas... Uhum E é tipo... 450 gp só Sim Bem, se quiser começar com a Divination Depois ir pra essas coisas mais pesadas Vou poder achar um esconder 7 nível, na verdade Absalom não tem, achei que era 9 lá Eu acho que não Shadow Absalom Aí tudo bem, aí você acha Tipo... Já que a gente comprou um Rolla Vender lá Mas... Talvez você comece com um Divination mais simples mesmo Tipo... Fulano tá vivo Não sei Aí depois a gente especifica Tá Eu vou começar com o Divination Você de boa Beleza, então você senta-se Na... Aí na sua mesa Coloca uns incensos Coloca umas musiquinhas Ocedentais aí pra você ouvir Coloca a sua bola de cristal na frente Essa discussão entrar por 10 minutos Andando se imaginando Visualizando as pessoas Até que você faz a sua pergunta Ou a sua... Sobre quem você quer saber Quem é essa pessoa Uhum Uhum Quem é? Você quer saber primeiro O... Urvis, né? Eu queria... Quero saber... Quem é o descendente Dessa família Nenhum Urvis Caminha por Golarion Mas seus direitos Passaram adiante Alguém que os servia Quando eram nobres Agora... Agora... Tem os direitos... Que a família tinha antes Talvez... Com algum... Conhecimento... De história Ou algo assim Provavelmente vai ser local Essas coisas, né? Pra saber quem... Que família Estão relacionada a eles A gente tem um documento gigantesco Que todo mundo por aqui Bora procurar Sei Beleza Então enquanto vocês procuram os documentos Lá Você quer fazer outra divination? Bem... Eu vou... Eu... Eu vou querer... Eu acho que vou fazer logo Um divination direto Pra saber Que família seria essa Tá Onde que eu entrá-lo? Você encontra... Onde tudo começou Gui que nos acompanha desde o caminho pela longa estrada Eita... É algum brother que a gente já conhece Eita... É algum brother que a gente já conhece Na teoria... Mas... É... Foi quando... Deu toda merda Mas... O jogo em si começou na praça do Truni Ou talvez na taverna... Do... Que vocês montaram os civil waves? Não sei Bem... Pelo menos aparentemente... É mais... Está mais perto do que parece Não é não? Vai ser mais fácil de cruzar referência nos documentos Lá... A gente já sabe quem procurar Ou pelo menos... Dá pra eliminar boa parte das pessoas Bem... Ah... Você vai querer fazer algum divination? O que procurar vai levar um tempinho aí... Vai levar algumas horas procurando... Se tem mais divination pra você fazer ainda... Deixa eu só conferir uma coisinha aqui rapidinho... Se eu não tiver mais nenhuma pergunta... Pergunta sobre os Mayhards... Ou... Ou Mayhards... Se eu não tiver mais nada pra perguntar dos ovos... Então... Não... Tô com... Perguntinhas... Boas na cabeça... Se eu aceito sugestões... Pergunta ou... É... O que você vai fazer? Divination... 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 É... Então pode ser uma coisa mais ou menos parecida com a primeira vez... Onde encontrar o herdeiro dos Mayhards... Ok... Você normalmente se concentra... Tipo... Usa magia... E... Vem uma pequena frase na sua cabeça... Você fala a frase... Tipo... Ela vem na sua cabeça... Você pronuncia... Em sua cela escura e vazia... Onde paga pelos seus crimes... Aqui... Em Quintago... Não tem direito a reply... Vai ser uma mensagem assim... Mas vamos lá... Meio e Heart a gente sabe o nome... Não sabe? Sim... Sim... Onde é que fica a casa dele... Não sabe? E aí ele trabalhava... Não sabe... Ele trabalhava... Vocês estão vendo onde eu estou querendo chegar, né? Não... E dialogaram a outro... Hum... Tá cada vez ficando mais fácil dar Scry... Ah tá... O Scry funciona... O Scry funciona bem... É... Eu tava conferindo aqui... Eu tava com... Já tinha comprado... Material para fazer 7 Divinations... E ainda tá... De boas... Você consegue dar Scry Nerves? Eu vou tentar... Não... Mas não tem Urvis vivo, gente... Não... Mas no... Herdeiro dos Urvis... Então... É que a grande dificuldade dele... É que a gente não sabe o nome... Não sabe porcaria nenhuma, né? É... É... Aí já é difícil... É... Então tipo... Vai ser complicado... Aquela DC absurda... É... O que... A gente sabe que deve estar preso em algum lugar... Talvez... É... Porque dele a gente sabe o nome... E a gente consegue objetos dele... Ok... Eles só sabem o nome... É... O dele é realmente fácil de encontrar... Uhum... Bem... Vocês querem ir até a casa dele? No caso do trabalho dele? Uhum... Vamos... Eu precisei alguma coisinha... Vocês vão agora? O Rexon fala pra você... Eu continuarei procurando... Nos documentos sobre os Urvis... Peppa... Não se preocupe... Pode ir com eles... Ok... Obrigado... Eu vou ficar de repouso... Porque eu sou uma mulher grávida... Já tô com os meus pezinhos inchados... Aí eu boto os peças... Não é por nada não... Mas eu acho que o Kai acabou de dar a dica... Vão todos que vai dar merda... Na verdade não... Pode ficar aí... Eu cuido de você Ember... Fique aqui... Eu mostro já os seus pés... Enquanto você fica aqui... Hihihihi... Bem... E vocês saem aqui... Né... Em Targon... Se precisarem de mim... Manda o Corvo... Que eu... Vou... Vocês saem aqui... E vão até... Vocês estão mais ou menos aqui... Tipo... Os todos de vocês é aqui... Vocês podem... Inclusive se esconder em outro lugar... Se quiser agora... Tipo... Usar a Casa da Opera... Como... Como... A gente está exatamente escondida... Tipo... A gente tem a base que é escondida... Mas eu não sei se os Urvis... Agora estão escondidos... Igual eles... Precisavam ser antigamente... Vocês podem usar a Casa da Opera... Se vocês quiserem... Como nova base de operações... Uhum... Ah, boa... Tá... E... A gente também está consertando a Catedral... Então... Não é uma coisa escondida... Os Severaries estão presentes... Na cidade atualmente... Tipo... Conforme vocês estão lá na cidade... Vocês veem as pessoas... De volta às ruas... Sabe... Até parece que elas ficaram trancadas... Em quarentena... Durante uns 4 meses... E agora... Tem a missão para sair das ruas de novo... Então... Tem aquelas pessoas saindo... Timidamente... Vocês veem um comércio... Abrindo aqui e ali... E crianças brincando... Então... Parece que a cidade está voltando... Ao seu novo normal... Então... Deixa eu deixar a Casa da Opera... Como sendo a nova... A nova base de vocês... Que é aqui... Tem que achar uma foto melhor... Para esse caso da Opera... Eu acho... Beleza... Então vocês estão aqui... Na cidade... E vocês vão até... O mercado do Salamandra... Que é uma loja... Que ficava aqui... Nessa parte da cidade... Que eu não lembro... Onde que era... O mercado do Salamandra... É um mercado... Tô ouvindo um... Um áudio... E eu acho que é o Evel... Ué... Ele é mesmo? Eu acho que é do Guidão... Rapaz... Eu lembro de que era... O mercado do Salamandra... Mas era por aqui... Era na um dessas... Uma dessas... O Peppa foi aí uma vez... Ah... Aqui... Mercado Salamandra... Aqui em cima... Ah tá... Vocês foram aí uma vez... Comprar poção... Quando vocês não tinham dinheiro... Nada do tipo... Era um jardim... Pequeno assim... De... Itens mágicos... Beleza... E vocês foram... Até lá... Eu esqueço que quando eu mudo no... No microfone mecânico... Sai o áudio... Do que eu tô fazendo... No PC... Era o Evel? Era o Evel... Era o Evel... Ele tava falando da impressora 3D... Nova que ele comprou... E agora ele tem duas impressoras 3D... Uau... Meu Deus do céu... Cara... Muito legal... Ele faz altas coisas da hora... Será que ele... Tem duas... Ou ele imprimiu outra? Não... Ele tem duas... Cara... Ele fez um corte de livro... Pra mim... Do Harry Potter... Que ficou muito legal... Eu tenho que comprar... Algumas coisas pra ele... É estranha a câmera né? É bem estranho... Baradoc... Sim... Vocês chegam lá... Esse cara vira pra vocês... Vem vindos na minha loja... E quem posso ajudá-los? Estamos procurando uma pessoa... Um antigo funcionário... Bem... Eu não vendo... Eu não vendo pessoas... Eu vendo poções... Ah... Funcionário... Que tipo de funcionário... Que vocês querem exatamente... O nome dele era... Qual que é o nome dele mesmo? Meinhard... Ah... Meinhard... Carlos Meinhard... É eles que vocês procuram? Sim... Uhum... Temos a dizer... Mas eu não vejo... Há muito tempo... Desde que... Ele foi preso... Ah... Ele foi preso... Faz quanto tempo? Bem... Digamos que a cidade... Ainda não tinha passado... Pela sua aprovação... Entendo... Ah... Ele foi preso... Ele foi preso... Exatamente... Assassinato! De quem? Bem... Assassinato pode ser uma palavra... Um tanto quanto forte... Para dizer o que aconteceu... Mas... Ele e outro nobre... Ah... Marcaram um duelo legal... Sobre a ponte... A ponte sombreada... E durante esse... Ah... Duelo... Ele jogou... O... O outro nobre da ponte... O Thor morreu afogado... Por conta disso... Ele foi acusado de assassinato... E foi preso... Entendi... Quem que era esse outro nobre? Ah... O outro nobre... Responde pelo nome de... Lerich Walderveng... Nossa... Walderveng... Lerich Walderveng... Que nome difícil gente... Esse foi... Tá... Sim... Ele era seu funcionário... Correto? Sim... Ele trabalhava aqui... Como guarda... Eu imagino que você... Deva saber onde ele morava antes... Sim... Posso indicar a casa... Para vocês... Sem problema nenhum... Pera... Ah... Querem alguma posição de cura? Curar ferimentos leves? Quando ele foi preso... Ele foi levado para onde? Ele foi levado para... A... A... A prisão de Quintargo... Mas isso foi antes... Da tomada do local... Pelos Fjall Knights... Eu não sei como que está hoje em dia... A situação deles... Ele não foi uma daquelas pessoas... Que a gente deixou preso não né? Eu não sei... Perguntaram pra mim? Não... Não... Isso foi... Off game... Não... Não... Tinha muito lugar... O lugar era muito grande... Tinha apenas umas pequenas partes lá... Tinha uns louco lá... Sim... Tem dois locais que a gente precisa procurar... É... Na casa dele... Pra ver se a gente consegue mais informações... E talvez 1.000 objetos... Pra conseguir um Divination... Talvez a gente precise falar com esse nobre... Porque tipo... Se ele for realmente... Se ele for realmente... Matar um outro nobre... Eu não sei se ele vai... Conseguir pegar os títulos dele de volta tão fácil não... Inclusive... Rola uma legibilidade... Diz de passagem... Sim... É... É... Sim... Então... Né... Ué... Por que que a nobility não tá marcada? Ah é... Porque ele não é... Eu tenho... Eu tenho... Nina... Você sabe que... Pelas tradições de Kelyax... Se um nobre... For acusado de assassinar outro nobre... Ele perde todos os direitos que ele tem... Então... Fudeu, né? Se for acusado, né? Ah se não... Não vai dar um acusado... É se for comprovado que realmente... Eles seriam... Fudeu e não fudeu, né? Porque na verdade... A administração que condenou ele... A gente derrubou... Não, mas essa lei... Do Truni ou ele... Quem condenou ele... Foi antes dos Truni... Foi a própria Jília... Ah... Isso foi antes dos Truni... Sabe? Não... A Jília não falou isso pra gente... Oi? Ela... A gente não lembrou disso não... Ela só se mandou a Péu lá... Tipo... Ela não lembra... Ela tá condenada essa porra aí... Véi... Como assim? Assina sem ler... A gente não foi nem ela... Foi algum juiz, né? Digamos assim... Foi a administração Jília... Não foi ela especificamente... Sim... Tá... Talvez... Talvez... Se houver um jeito de anular... Ou... A acusação... Não é como... Se ele matou o cara... Se a gente trouxer o cara de volta... Tipo... Ele... Ele... Ele desmorre? Não... Não necessariamente... Mas... Como é que funciona... A questão de duelos aqui? Duelos são vistos como legítimos ou não? Foi num duelo... Foi num duelo... Foi num duelo ilegal... Foi num duelo a meia-noite... Que ninguém sabia... Ah... Então... Esse duelo não seria legítimo, né? Exatamente... Tá... Que merda você fez... Filho... Não ajuda também, né? Não ajuda, né? Só faz bosta... Ah... Um homem te chama... Bem... Ele ainda poderia ouvir... A versão dele, né? Uhum... Não... A gente vai... A gente vai ouvir... A gente vai ouvir... A gente vai encontrar ele primeiro... Sim... É... Ah... O senhor... Fala, Mandra... Você teria algum... Ele deixou alguma coisa dele... Aqui no... Ah... Se vocês quiserem... Ele tem um pequeno armário... Onde ele guardava as coisas deles ali... Se quiserem... Não sei nada demais... Mas... Se vocês querem algo de lá... Eu posso vender pra vocês... Aparecem bem razoáveis... Nina... Ele sabe onde é que tá a casa dele... Lá a gente pode encontrar... Inclusive... É... É... Não... É... Pode ser... Só informação mesmo... Obrigado... Nesse meio tempo... Por que que... Que diabos eles estavam duelando? Alô? Alô? Alô, gnome? Eu escuto ninguém... Tamo ok gnome... Alô? 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 Ai... Tipo... Pelo que eles estavam duelando? A família... A Mayheart... E a família... Alder Venk... São famílias que tem uma rivalidade... De gerações... É... Basicamente... Os dois... Bem... O primo agente da família... E o último membro da família Mayheart... Ah... Não se bicam de muito tempo... E de repente resolveram se enfrentar... No duelo... Pode ser isso? Tá, mas... Pera... O... O Mayheart... Ele já não tinha... Nada... Pelo que eu entendi... Nessa época... Ou ele ainda tinha posses... Tinha terra... Essas coisas... Ele ainda me chamou de cair morto... Na verdade é essa... Então por que o cara... Iria querer se interessar por ele? Tipo... A rivalidade entre famílias... Não acaba... Quando uma família perde dinheiro... Na verdade... Até piora... Pois a família que tem dinheiro ainda... Vai fazer... Chantagem... Zombar e coisas do tipo... Era comum... Ele aparecer aqui... Deixar algumas moedinhas... Para o Mayheart... Chamando de empregado... O Mayheart... Ficava puto... Eu não reclamava... Fazia para mim as moedinhas... Mas... O Mayheart... Ficava puto... A história está estreia... Uhum... Né... A gente vai precisar falar com ele... E entender um pouco mais desse lado... O problema é que se foi duelo... É complicado... É complicado... Né... Não dá para dizer que não foi primeiritado... É... Mas... É bom ter que conferir... Vai que... Na verdade... Foi uma grande armação... Ou algo do tipo... Tipo... Como que estava o corpo do... Do... Do cara que foi morto? O corpo grande assim... Nunca foi encontrado... Ele caiu na ponte... E desapareceu... Tá... Eu... Tô quase soltando um Skryg... Agora eu não quero... Que isso... É verdade... Né... Uhum... Eu diria que a gente vai soltar dois Skryg... Depois dessa... Viu? Pergunta se o cara tá morto mesmo... E... Tipo... Se tiver a gente pode tentar achar o corpo dele lá embaixo... Uhum... 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 Eu posso usar uma mesinha aqui no fundo... Só pra fazer... Mas é claro... É... É duas peças de prata a hora... Fique à vontade... Eu dou duas peças de prata pra ele... E olha esse dinheiro... E vai lá pra dentro da... Do Cádio todo feliz... Eu vou... Eu vou... Pegar a bolinha... Botar os discípulos... E vou fazer... Ó... As perguntas... É... O senhor... Será que... O senhor... Lerich... Aeldervik... Ainda caminha no mundo dos vivos? Não só caminha... Como come camarão... É... Foi tudo uma grande armação... E ainda rimou... Tá... Tudo bem... A gente precisa achar esse cara agora... Tentar entender... Por que diabos fizeram isso... Porque também tipo... Armar pra um cara... Porque... Não tinha nada só pra ser preso... É estranho... Sim... Então... Talvez a gente possa encontrar... Algum... Algum objeto... Do... O senhor... Lerich... E eu posso fazer depois... Um Scrine dele também... Pra localizá-lo... Cara... Deve ter uma merda muito grande... Porque tipo... Faz quanto tempo que isso aconteceu, cara? É... Isso foi um pouco antes da... Antes das cinzas... Faz muitos meses... Tipo... Eles não iam esconder... O filho dele... Tipo... Por tanto tempo assim... Só pra tipo... Prejudicar o cara... Tipo... Sem... Sem motivo, sabe? Não, mas... As vezes... Foi bem que ele acha, né? Ah, mas... Ah... Ah... Os... Alderwenk... Eles são uma casa nobre menor aqui de... 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 Quintargo, né? Eles tem uma mansão conhecida aqui na... Na... Dos mansões... No Cito Verde... Não é das casas maiores e tal... Mas tem aqui também a... A casinha deles... Uhum... Então vocês tem... Basicamente... Duas casas pra visitar se vocês quiserem... A casa do... Do... Do Var... Do Carlys... Ou... A mansão dos... Alderwenk... Que você não é a maior de todas, né? Apesar disso aqui do cantinho... É grande esse território deles... Pode ser tudo baixinho... Bem... Vamos tentar... Buscar informações... Primeiro do... 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 Do senhor que estaria preso... Ou do senhor supostamente morto? Do... Do... Do que está preso... A gente não sabe quais as condições deles... E se ele está precisando de alguma coisa... Se ele ainda está preso... É... Tipo... Querendo ou não... Tipo... Ele... Aparentemente foi a pessoa mais prejudicada nessa história... A gente precisa tirar ele de lá... É... Se ele estiver morto... Nem adianta ir buscar o outro, né? Foda-se... Mas eu acho que ele está... Pelo que eu acho... É... Ele está... Preso em algum lugar... É... Esse pai junto com o outro... Bem... A adivinhação disse que eu estava comendo camarão... Acho que ele não está numa situação tão ruim... Quanto alguém que está preso... É... Ele precisa estar comendo camarão também, né? Ou ele vive no fundo do mar? Na na na... Ele virou um peixe... Assim... Assim... Eu sou o fundo do mar... Basicamente... Ele é pequeno... Seria ao contrário, né? Porque ele criou... Ele foi jogado no rio e criou caos... É... É... A pequena seria ao contrário... Tem a parte de cima de peixe... Beleza, vocês vão até a casa do Carlis, que fica logo aqui embaixo. Eu tô assistindo a falta dos tokens de vocês. Ah, eles não existem mais aqui, aparentemente. Coitados. Bem, vocês vão até a casa dele. Tipo, a casa tá trancada, vocês conseguem ver que ela tá bem suja. Não uma sujeira de desleixo, mas uma sujeira de, tipo, ninguém limpa essa casa à mesa. Tá ali embaixo, fora da cidade. Não, tá nem suja por fora, a calcela tá suja. Sabe os vizinhos lavarem, assim? Os vizinhos, tipo, aqueles vizinhos que limpam a casa, jogam tudo suja na casa. Mas menos isso, só que como ele não tem como fazer nada, né? Tipo, a casa tá super suja, a casa dele. E aí, tipo, vocês chegam na casa e ela tá trancada, aparentemente. Ah, isso não é um problema pra gente. Verdade, tá lá. É pra um bem maior, a gente abre. Beleza, vocês vão lá, vocês abrem a casa e entram em uma tela. Aquele cheiro de casa fechada, meio mofada, tipo, enche a linha de vocês. Vocês sentem um cheiro de alguma coisa podre, vindo do que parece ser uma pequena cozinha. A casa é simples, tem apenas quatro cômodos. Um banheiro, um quarto, uma sala e uma cozinha. Ela é bem pequena mesmo, é uma casa bem simples. A cozinha tem esse cheiro estranho, meio tipo de alguma coisa estragada. E o quarto tá arrumado, aparentemente, a sala também. Mas tem uma camada de poeira bem espessa aí, sabe? Ninguém passa um paninho aí faz muito tempo. Kai, tem alguma coisa que parece ser algum pertence pessoal dele? Alguma coisa que talvez seja mais pessoal do que as outras coisas? Sobre a cabeceira da cama, você encontra um seguinte ring. Aqueles anéis de escenar cartas da família Mayheart. Acho que isso pode ser. Sim. Eu entrogo pra Nina. Menina, você vai fazer os seus lulus, é isso? Isso, eu vou usar a bolinha de cristal pra tentar localizar. Beleza. Você se concentra, vai falando o nome dele. Enquanto vai passando a bola de cristal assim, vai passando a bola de cristal. Pega o seguinte ring, constura e usa Scrying, é isso? É, eu tô vendo aqui as penalidades. Você já ouviu falar dele, menos sim, você tem um item pessoal dele. Ele tem mais cinco do teste de vontade dele, porque eu só ouvi falar, nunca conhecia a pessoa. E eu tenho menos quatro porque eu tenho um objeto pessoal dele. Ah então, se a gente fuçar na cama eu garanto que a gente vai ficar uns furos de cabelo pra você. Tem alguma foto dele, alguma coisa assim? Um retrato, tipo uma pintura? Existe uma pintura, sim, aí na casa, mas não dele. Uma pintura de um bisavô dele, um quadro normal muito bonito assim, sabe? A não ser que fosse um pedaço agora da pessoa mesmo, não tem mais diferença. Tipo, ele vai ter um bônus de mais um de vontade contra mim. Basicamente é isso, por conta que eu tenho o cinete. Qual que é o DC? É uma magia de quarto nível... Então... Hum... Cara, se ele tá numa prisão ele deve tá muito morto. Peraí que ele travou tudo aqui. Então provavelmente é claro ele, mas não tem mais força de vontade. Quanto você tem de inteligência, Fox? É... Eu tenho mais dez. Vinte ou... Mais dez? Não, seria vinte e quatro. Vinte e quatro. Não passei, nem fudendo. Beleza. Pela sua bola de cristal, você vê um homem. Ele não tá numa idade tão avançada assim, tipo, tá uma idade até que bem jovem, entre 20 e 30 anos. Mas ele tá pra fazer e com uma cara... Um pouco, tipo... Não vai ser desanimada, mas meio desesperançosa assim, sabe? Você percebe que ele tá sentado no que parece ser um monte de feno. Ao lado você vê um pinico cheio de excrementos e uma bandeja com pão e algum líquido pastoso próximo dele. Ele tá sentado aí enquanto pega o pão e morde. Você olha em volta e você reconhece mais ou menos a criatura do local. Já esteve aí. É o Forte Quintargo, o mesmo local onde vocês resgataram aquela outra pessoa que eu lembro dela agora. Jack Down. Ah, isso. Jack Down. Só que vocês resgataram ela de um andar de cima pra baixo. Ela tá em outra parte do local. Eles não foram todos nos andares, né? Eles foram exatamente nos necessários. Ele tá em alguns andares presos. Vocês querem falar alguma coisa com ele? Eu posso perguntar exatamente onde que ele está. Eu posso tentar mandar uma mensagem. Se ele tá na prisão, acho que a gente consegue chegar lá sem muitos problemas. E se ele tem pão e comida, aparentemente ele ainda tá sendo cuidado. A gente talvez consiga contato com alguém na prisão ou talvez o próprio Sabinos consiga. Atualmente quem administra a prisão são os sonares da Ordem of the Torrent. Ordem do Sabinos. Então, tipo, talvez o Sabinos consiga um contato dele com a gente. Quem manda nessa caralha aqui sou eu, entendeu? A gente pode falar com ele sem... Talvez precisar invadir o local atualmente. Ok. Beleza. Vamos querer ver mais alguma coisa ou paramos por aí o Scrine? Acho que pode parar por aí o Scrine. Beleza. E agora, o que vocês farão? Ah, antes de confrontar os... Other Venk. Seria bom a gente conversar com o Meinhard. Tentar entender o que aconteceu. E... Tudo bem. Bom. Vamos ver o que a gente pode fazer por ele agora, antes de encontrar o outro cara. Certo. Vamos encontrar logo o Sabinos. E ver como ele pode nos ajudar. Ah... Enquanto isso, peçam pra algum dos grupos mais... Furtivos... Ficarem de olho na casa dos... Other Venk. Eu não quero que... Eles planejem mais alguma outra coisa. Aquele momento termina a teleporta e volta pra... Me esconder. Né? Gente, são com magia pra gastar assim, é? Enquanto não tiver demônio vindo... Aparece um dragão... Aparece um dragão Lich aí, peraí, calma. A gente tem crédito no Uber, cara. Beleza. Vocês voltam pro esconderijo. Que atualmente é a casa da ópera. E... Controlar os Sabinos acaricendo os pés da Ember. Gente, nessa casa da ópera não. É... Essa é o... Oi, gente. Mas faz agora. Vai ser aqui, eu acho. Isso vai ver bem legal. Eu não consigo enxergar. Tá tudo preto pra mim. É... Eu só vejo porque tipo... Eu tenho visão da Dora, mas... Eu só vejo o que a Dora vê. Diz... Olha quem o cara ressuscitou. Uai... Kaique trouxe ela a vida. Beleza. Vocês chegam aí e se deparam com o Sabinos amatigiano os pés da Ember. Ah... Ember... A gente pode roubar o Sabinos um minuto? Pra quê? A gente precisa de uma informação que talvez ele possa nos dar. A gente acredita que um dos nobres tá numa prisão. Ui! Vai lá, fião. Tô com dois tapas na bunda dele. Ele se levanta, bate as mãos assim. Ah... Muito bem, o que precisa de mim exatamente? Sabinos, é a sua ordem que tá cuidando da... Visão de Quintargo atualmente, certo? Do Forte Quintargo. Sim. Somos nós. Ah... A gente tem uma informação de que um dos nobres que a gente tá procurando... É... Tá preso lá. Cê sabe dizer se... O... O Mayheart... Está em alguma daquelas cells? Bem, eu não sei. Mas alguém da minha ordem deve saber. Ainda estamos levantando quem está preso lá, pois é que algum dia assumiram o controle do local. Nós sabemos quem está lá e quem não está, mas certamente alguns dos meus homens devem ter essa informação. Avise eles que a gente tá dando uma passada lá. Ok. Eu... Eu gerei o encontro de vocês com eles lá. Muito obrigado. Mas é fácil ele ir junto, né gente? Ele é o boss. Ah, ele não tava procurando as informações sobre o outro nobre que tava perdido? Não. Não é o Hexus. É o Hexus. Então tá. Porra, Tempestade, que susto, filha da puta. Ah... Tá bom. Cagou tudo o negócio aqui. Se ele quiser ir com a gente, será sempre uma boa adição. Vamos então. Você ia falar algo, Ricardo? Não, de boa. Bora continuar. E vocês seguem até a prisão de Quintargon. Chegando lá, o Hexus... O Hexus não... O... 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 O que talvez pergunta sobre o homem que vocês procuram, né? Um dos homens aí, que é um Hell Knight da ordem dele, né? Tipo, todo vestido. Fala pra vocês, tem um homem com esse nome no quinto andar, cela 4. Quer que levamos vocês lá? Não. Eu vou até lá. E vocês são meio que guiados até seu local. E chegam lá. Chegam na sala de prisão. Vocês acabaram de ver na visão da Nina. É a mesma cela. Vocês viram. Tem no canto um pinico, né? Um pra fazer os dejetos. Ou a panela de comida, agora a comida. E aí dentro, um homem. Vocês viram pela visão também. Quem tá sentado no canto? É... Com licença, senhor. Deixa eu pegar uma imagem dele aqui só. Meu gato tá me atrapalhando, gente. Ele tá tentando ajudar. Só que do jeito dele. Olá. É senhor... My Heart. Sim, sou eu. Quem... Quem... Quem é senhorita? É... Me chamo Nina. É... Poderíamos trocar uma palavrinha rápida? Ele era pro Real Night, assim. Eu posso conversar com eles, senhor? Sim, você pode. Fique à vontade. Ah, claro. Podemos. É... Eu queria saber exatamente... Como foi que o senhor foi vir parar aqui? Qual foi o real motivo? Só um segundo. Queria me contar a sua versão da história. Ó um segundo que eu tenho um rato querendo sair da minha cela. Um segundo. Ah, ele tá bem gordinho. Tá até prendendo nas grades. Quem precisa ir logo? starting o joia do coronavírus. Pra ir logo, provavelmente. Eu vou tirar a minhaURANDAYourC propriamente. Quem que a gente vai desprezasse. Tem não é outra coisa que você acaba logo. Eu não queria a est zestar o bar announcements, não é muita coisa que você esteja bem. mineradores da cidade de prata. E nós dividíamos o negócio, tínhamos minas em comum com outra família que eram nossos sócios, o Zawner Venk. Esses malditos góspits, assim. Quando ele falou o nome deles. Há mais ou menos uns 80 anos atrás, tivemos um conflito com eles pela posse das minas. Podemos tudo o que tínhamos. Antes, éramos uma casa respeitada, uma das mais ricas aqui de Quintargo. E depois disso, perdemos o que tínhamos. Nós fomos de sustento. E ao longo das próximas décadas, fomos perdendo tudo. Nossas posses, casas, direitos, servos, tudo. Dois meses atrás, desculpa, dois anos atrás, meu irmão mais velho morreu. Ele se candidatou para ser um marinheiro de Keliaks e morreu no mar. Eu virei o último membro da família. E mesmo assim, com essa desgraça toda, os desgraçados do Overdeck não nos deixavam em paz. Viviam me xingando, viviam me provocando, viviam falando mal do meu irmão para mim. Principalmente o filho deles, que tem mais ou menos a minha idade. O Leverish Overdenk. Até que o meu belo dia, ele me dizia foi para um duelo. Para dizer se eu era realmente homem, para dizer se eu realmente era um membro da nobreza que eu sou. Posso não aparecer agora nessa cela, mas eu sou sim o nobre. Então marcamos um duelo na ponte à meia-noite. Minha ideia era apenas dar uns tapas da cara dele para mostrar para ele que eu ainda sou um nobre, mesmo não tendo as posses de um nobre. Mas enquanto lutávamos, brigávamos, ele tropeçou e caiu da ponte. O corpo dele nunca foi encontrado. E as únicas pessoas que estavam lá eram um conselheiro dele e um conselheiro meu. Nossos padrinhos do duelo. Bem, os dois disseram que eu empurrei ele da ponte. O que é mentira, eu não fiz isso. Acho que o meu padrinho me traiu. Acho que ele foi subornado. E eu acho que ele não morreu. Benhart, eu acredito em você. Mas... Por que motivos eles iriam querer manter você preso que você perdesse todos os seus títulos e... o que restava da sua posse se você já não possuía nada? O que eles ganhariam com isso? Eu não sei o que eles ganhariam com isso. Talvez apenas quisessem terminar o que começaram, acabar com a minha família de vez. Bom... A gente suspeita de que o... filho... A pessoa que você foi acusada de matar não esteja morto. E... Muito provavelmente ele não tropeçou. A gente acredita que ele tenha se jogado. Eu tenho certeza disso. Ele se jogou eu sei, eu vi. Eu estava lá. Eu vi com esses meus olhos que até rá de comer. Mas eu não sei se ele não tropeçou, certo? Ele tropeçou. Ele tropeçou ou ele se jogou? Eu não joguei ele. Não, não estou falando que você jogou. Estou perguntando se ele se jogou. Ah, isso eu não sei. Eu sei que eu não joguei ele. Sei. Tá. Sabemos, não tem nada que a gente possa fazer por ele por mais que a gente tenha provas de que a pessoa da qual ele foi acusada está viva. Se vocês têm provas contra ele e o julgamento é cancelado, é muito simples. Mas tem algo que você possa fazer para ele agora? Bem, acredito que depois que assumimos a prisão ganhamos drasticamente a condição de dos prisos aqui. Acho que não tem mais o que podemos fazer em relação a isso. Talvez uma dele de célula, mas nenhuma célula aqui é muito agradável. Tá. Ah. Bom, Carlos, a gente vai te tirar daqui logo. A gente só precisa realmente encontrar onde é que a pessoa pela qual você foi acusada de matar está escondida. Mas a gente não vai demorar. Ah. Você vai ficar devendo para a gente. Quem são vocês? Por que estão me ajudando? Somos os Silver Ravens. Quem? Silver Ravens. Tá preso? Quem não está falando a gente? Somos os responsáveis pelo fuzoe todo que aconteceu incluindo aqui na prisão. Eu lembro que teve um escape da prisão alguns meses atrás. Os Hailnights estavam em Pavorosa. Fomos nós. Ah, e os Hailnights que estavam cuidando de você naquela época são de uma ordem diferente até que está agora. Sim, sim. que foi tirada da cidade. Aquela ordem era muito mais brutal. Essa ordem que cuida de nós agora é o Torrente e eu conheço eles há muito tempo. Bom, você está em boas mãos aqui, mas você não merece ficar aqui. A gente vai te tirar, mas você vai ficar devendo para a gente. A gente vai precisar da sua ajuda depois. Fica no admin. Ele já veio ficar desafiado com isso. Estou devendo para mim. Seu título de nobreza, a partir do momento que você foi considerado inocente da cruzação, seu título de nobreza será restaurado. Não tenho certeza sobre suas posses nem nada do tipo, mas o que você tinha se continuar sendo seu. Entendo. Você ficou no casamento, então? Não. Algo que você talvez não saiba é que a sua família realmente já foi muito importante. Isso eu sei. Eles eram os mais importantes da cidade. Ele fala com orgulho, sabe? Então sabe que eles tinham um papel fundamental em todo o Rodoanel. Político, eu digo. Quando você fala Rodoanel, sim, eu sei. A gente vai precisar de que você invoque o poder da sua família mais uma vez quando estiver livre. Isso pode ser mais específico, pois eu não estou entendendo o que você quer dizer. Minha família tem apenas direitos e nomes, não temos mais nada. nós precisamos eleger um governador do condado de Rovaneu. E a sua família é uma das únicas que pode fazer isso. É. E só se eu voto de mais algumas pessoas contam. Então vocês querem que eu vote em alguém para ser o novo governador do Rovaneu. É isso? Sim. que nós ouvissem nossas causas. Quem vocês querem que eu vote? Nele. Tem alguém que já olha de baixo e diz assim, ele está vendo apenas o ombro do Rogan. Você sabe que outras vezes não consegue ver. Está bem vestido. Está muito bem vestido. O tamanho dele é tão grande quanto a sua nobreza. É. Ele já cuida da cidade já há muito tempo. E a gente acredita que talvez o Rogan ou um dos membros do Silver Ravens ou uma das pessoas responsáveis por tirar o trono do poder seja uma das pessoas mais indicadas a tomar conta da região. Pelo menos enquanto toda essa situação se resolve. Bem, eu não conheço esse senhor mas ele não parece ser uma pessoa. Acho que não tem problemas em castrar mil votos nele. bom, você terá tempo para conhecê-lo. Mas a gente precisa ir agora. Quanto mais tempo que a gente está aqui é mais tempo que você também está aqui. Obrigado, Mayheart. A gente vai voltar. Beleza. E vocês voltam para a cidade. o próximo passo, qual será? A gente tem que achar o cara que teoricamente ele matou. Uhum. Uhum. Eu posso tentar localizá-lo mesmo. Achar esse verme aí. Mas será um pouco mais difícil. tentar usar um exprime de novo. Como não tem objeto dele, ele receberia mais cinco para resistir. Mas seria possível tentar localizar ele com o scrim. Beleza. bem, quanto do DC atualmente? É vinte e quatro e ele teria mais cinco para resistir. Vinte e quatro ele teria mais para resistir. Mais cinco. Eu acho que ele passou. Se a gente lembrem que ele tem família aqui, a gente pode ir lá ver se sobrou alguma coisa dele. eles querem até a família? Vamos lá. A gente pode até a família dele. Eu vi aqui, você precisa ter algum tipo de conexão com ele para poder localizá-lo. Aí eu tenho que ter alguma coisinha. Uma foto, uma boa descrição dele, alguma coisa assim, no mínimo. O problema é que atualmente a gente só sabe o nome, né? É. Eu não posso fazer testes ainda. A gente pode ir até a casa dele, mas acho bom a gente não acusar ninguém de nada porque a gente não sabe o aconteceu ainda. Só um minuto. A gente não sabe quem são os responsáveis. Pode ser que os pais deles tenham envolvidos, pode ser que não, pode ser que que ele tenha armado sozinho. E esteja em qualquer outro lugar no mundo. Então, minha ideia não é nem essa. Mas, quanto mais informação a gente tiver sobre ele, mas qual que é sua ideia para... Bom, ou a gente mente para a família, o que eu não estou nem um pouco confortável em fazer porque eu não gosto de falar com pessoas, ou a gente entra, pega o que precisa e vaza. a gente precisa saber o quanto ele sabe. Então, a vantagem de conversar com a família é que às vezes a gente pode até conseguir fotos, desculpa, retratos dele, né? Sim. Então, Nossa, eu estou falando que nem um retardado aqui, eu estou vendo que vocês estão me ignorando plenamente aqui, esqueci que eu estava mutado. Faz quanto é? Há algum tempo, eu falei que a gente vinha na família e falasse, olha, a gente talvez tenha a ideia de que seu filho não está morto, tal, como se a gente estivesse levando uma boa notícia para eles, e aí a gente observa a reação dos caras, entendeu? Tipo, a gente não precisa falar que eles armaram, se for uma reação, vamos dizer assim, boa, tipo, ai, que legal, filho, yeeey, então, tipo, foi migué só do cara, se for uma reação mais tipo, ah, vocês encontraram, hum, aí a gente já sabe que eles podem estar armando migué todo, entendeu? Tá, a questão, a família Alderwenck não é tão importante assim para a questão do, do governador, nesse ponto, por mais que eles fiquem putos com a gente, Deus que se fodam, talvez a gente possa fazer algo mais, ah, como funciona a questão da jurisdição de, tipo, quando você tem suspeitas de um crime, você pode investigar algum local? Você não? Não, a gente não, mas tô falando tipo, as autoridades locais. Autoridades podem. Mas, tipo, a cidade atualmente não tem atualmente muita autoridade de ninguém, sabe? A cidade tá, tipo, num caos controlado, por assim dizer, sabe? As figuras de autoridades caíram e não surgiram novas ainda que coloquem a cidade de volta aos seus eixos. Tá, mas como que tá funcionando teoricamente a questão da justiça na cidade? Existem milícias, existem os guardas da cidade, existem juízes na cidade? Então, eu diria que atualmente tá cada um por si. E Deus por todos. E Deus por todos, sabe? Tipo, cada nobre se fechando em sua casa nobre com as suas guardas. Não tô falando na questão dos nobres se defendendo, tô falando na questão das leis da cidade. Existem juízes? Existem juízes em Quintargo, quando o Buzz Light chegou todos eles foram expulsos. Então, não adianta pra nada. Se a gente não tem juízes pra poder falar que o cara é inocente, nada que a gente tá fazendo serve. Como assim? Porque, teoricamente, os títulos dele de nobreza só vão restaurar a partir do momento que ele fosse considerado inocente. E a gente não... Acredito que a gente... Outra pessoa não e pode fazer isso. Qualquer outro nobre não. Sim. Tá. Beleza, então. Sou o nobre, eu que mando nessa caralha. Tipo, outra pessoa não pode fazer isso sem muitos problemas, sabe? Mas, tipo, a questão é que não existem mais... Eu posso dizer assim, não tem uma autoridade central na cidade mais, sabe? Atualmente. Mas não conseguiram construir essa autoridade central. Vocês são as autoridades, assim, morais da cidade. Mas, tipo, vocês não têm uma autoridade central ainda que realmente vira a cidade, esse tipo de coisa. Tá, porque, tipo, se a gente tivesse uma espécie de... É, mandado de... Sei lá, busca e apreensão. Busca e apreensão. Poderia investigar a casa deles. Mas, tipo, se a gente não tem isso, fazer isso de forma ilegal não seria uma coisa legal. Exato, por isso que é ilegal. Desculpa. Né? Meu Deus. Eles podem ir lá e conversar com a família também. Não, é o que a gente vai fazer. Ai, caralho. É que, tipo, se eles tiverem mentindo e tiver óbvio que eles estão mentindo, tipo, a gente vai fazer o quê? A gente vai arrastar eles, prender eles e investigar a casa depois. Por exemplo. Eu acho que os outros que as pessoas estão fazendo agora virou, sei lá, ditadura contra os nobres. Quem mandou de ser pau no cu? Se eles não fossem pau no cu, entendeu? Não, tipo, se a gente fizer isso, tipo, de uma maneira que não seja que pareça que seja uma coisa, tipo, certa ou séria, tipo, provavelmente a nossa visão com os nobres vai ser bem manchada. Sim, o problema é que a gente precisa dos filhos da puta dos nobres pra votar no Huger. Pelo menos de alguns deles. Ó vida, ó céus, por quê me abandonas? Beleza, vocês vão lá então. Uhum. Sim. Vocês entram aqui nos greens, que a... Caio, bota uns dos grupos do Silver Waves perto ao redor, porque, tipo, se por acaso eles tiverem realmente culpa e tentarem, sei lá, não sei, fugir com alguma informação ou coisa do tipo e, tipo, e a gente tiver na casa a gente vai ter um grupo de backup pra tentar parar eles. Beleza. Nossa, quantas cuecas. Bem, vocês entram aqui no greens, tipo, aqui no greens vocês veem todos os muros das casas aqui, das mansões, guarnecidos com guardas. Então vocês veem que as pessoas aqui estão todas meio que, tipo, se fechando entre si, sabe? Como se fosse uma pequena parte da cidade isolada. Mas, tipo, quase ninguém olha pra vocês, assim, com medo, exatamente, ou com apreensão. Um pequenininho de vocês e, tipo, alguns guardas até aceram pra vocês e tal, vocês vão andando pelos greens. A maioria dos nobres apoia vocês. Se vocês olharem aqui, todos os nobres com a tardinha azul apoiam o Silver Ravens. Olha os dois que estão vermelhos. Mas então esse não era nós? Não, eles apoiavam o prefeito. Tá, tudo bem. Ele é legalista, ele é prefeito. Quem não apoia vocês ainda, de maneira geral, são o Sarine, por razões óbvias, o Tenisin, que eram legalistas, e o Delrund. Fala isso, as outras casas não são pequenas e tal, não faz tanta diferença. Os Allorian não apoiam vocês, apoiam mais ou menos que isso é do o Operionage Quintágua e o cara que vocês captaram o filho deles. Então eles não são exatamente muito chegados de vocês. Os outros nobres já visitaram e até se também com vocês. E vocês vão até aqui à mansão dos Alderwink. Essa parte aqui, esses nobres não são tão ricos assim. Então eles não têm posses, né, ou meios de manter uma milícia própria, guardado, igual aos outros guardas. Mas eles têm alguns guardas aqui que meio que trabalham para todos os nobres dessa região aqui, sabe, uma milícia não particular, mas uma milícia comunitária, digamos assim. Um dia noturno que passou de botinha. Basicamente. Tipo, as casas aqui são quase tão grandes quanto as outras casas nobres, só que não tem jardim, sabe, não são tão bonitas assim. Mas o local aqui é muito bonito, tem várias estátuas de nobres antigos e coisas assim. E você chega em frente a uma porta, uma construção, que tem lá, né, a plaquinha, a residência dos Alderwink. respeitosamente. Se tiver, se precisar chamar alguém, a gente chama, senão a gente pode achar a porta. É aqueles, ah, barredor de porta, né, que você pega e baixa e tchuf, tchuf, tchuf. Dá alguns instantes e uma Ralflin. E Kena abre a porta e fala, bom dia, meus senhores, o que desejam? Bom dia, gostaríamos de falar com os nobres responsáveis por esta casa. E a quem devo anunciar? O senhor Ravis. ela olha entre vocês assim, de baixo pra cima, dá um sorrisinho, ok, senhores, ok. Ela entra e não dá dois minutos, vocês veem a porta sendo aberta, se escancaradamente, e uma mulher, já da minha idade, mas ainda bastante bela, tipo, o rosto dela e a aparência dela não conduz com a idade dela, bastante expansiva, com um sorriso aberto, abre a porta e fala com vocês. Bom dia, meus caros Silver Havens, bem-vindos, bem-vindos à minha residência, eu sou a Lady Jenna Walderwenke, entrem, 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 Dolores, traga chá pra eles, traga chá pra eles. Você vê a Ralf correndo na casa, assim, né, tipo, numa bandeja pra vocês com chá, algumas sorradinhas e tal, e uma manteiga, só que a manteiga que eu ia te quintar agora é diferente da manteiga normal, ela é meio prateada, só coloca um pouco de prata na própria manteiga aqui do local. E vocês sentam, assim, no sofá confortável, sente-se, 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 é uma mesa bonita, assim, sabe, tem alguns quadros na casa mostrando gerações da família Walderwenke, e a casa, essa específica, ela é muito cheia de detalhes em prata, porque os Walderwenke, eles são famosos pelas minas de prata deles, então eles têm muitos detalhes em prata, né, a mulher tem brinco de prata e tal, ela senta, assim, numa das cadeiras, fique à vontade, meus caros, o que desejam? Fala feliz, assim. Muito obrigado pela hospitalidade, eu já vou me sentando em alguns locais. Gostaríamos apenas de conversar com a senhora. Temos um assunto a tratar que acreditamos seja de interesse de sua família. Ah, é, ela, agitou o cabelo, assim. O que seria, exatamente? Bom, é sobre o seu filho, Lady Walderwenke. Sabemos que ele está vivo. Como assim? Ele morreu, já faz alguns meses, afogado. Obrigar o outro. Alguém rola um sense motive, por favor. Vixe, jogue tudo. Aquela hora que todo mundo fica acabando dados à mulher, assim. Olha, embertor daqui, pra mim, são as que mais falaram bem aqui, sense motive. Bermanja dos rolês. Cara, está muito na cara é de que a reação dela foi meio falsa, sabe? Você é uma lagrininha no olho dela, assim. Depois que eu fiquei cego, meu ouvido ficou melhor, assim, eu consigo escutar pequenas nuances na fala dela. Eu estou olhando para o pessoal para saber ver a reação deles, porque tinha para mim, eu não estou entendendo nada. Aí eu estou tipo, hum, é mesmo? Como que ele morreu? Ele brigou com outro garoto, um garoto de uma casa nobre rival, antiga, nossa. E o garoto quis matá-lo, sabe? Ele tem inveja da nossa família. Ele empobreceu e, sabe, pobre garoto, perdeu o irmão dele dois anos atrás no mar. Mas ele virou um assassino, sabe? Ele arrumou meu filho da ponte e meu filho morreu afogado. Então, mas a gente descobriu que talvez seu filho esteja vivo. Isso não é uma notícia excelente? Quando você fala isso, cai a xícara que ela estava segurando, você sabe? Cai, que se parece para o chão, assim, o chacar no chão. Dolores, por favor, Dolores, venha recolher os caquinhos. Eu acabei quebrou uma xícara. Não, não passa nada. Tem alguma magia, assim, que dá para usar? Eu dou Mendy na xícara dela. Muito obrigado por ter feito isso por mim, senhorita, senhorita de cabelos vermelhos. Mas, como assim, meu filho pode estar vivo? Sim, aparentemente ele não se afogou e ele está vivo em algum lugar comendo camarões. Isso, você não sabe. Eu falo assim, tipo, como se eu realmente estivesse caindo no migué dela, entendeu? Se quiser, eu rola um bluff aqui. Nesse momento, quando você fala camarões, você senta um cheiro vindo da cozinha muito forte. De camarões? Você não foi feito, sabe? Eu sinto o cheiro. Por sinal, eu tenho faro agora, viu, Kai? Não, é real, tipo, eu tenho faro. Eu estou olhando para a Ember, poderia me deixar na parra da conversa? Enquanto eles estão conversando, eu dou uma cutucada. Cara, ela está mentindo. Ah, era só isso que eu precisava saber. A cutucada do Hulk deixa um roxo na costela do Willard, né? É a cutucada do Hulk no Thor. Mas foi o cara do Thor, não? E aí? Ah, Lady Oderwank, acredito que a senhora deva ser uma nobre bastante importante, mas talvez precise ensaiar um pouco melhor seu teatro. Não, cara, não vai assim de uma vez. Vamos. Lady Oderwank, acredito que saiba que o crime de simular a morte de outra pessoa para acusar uma outra família nobre é um crime muito sério. está logo de cara, caralho. Calma. Calma aí, velho. Certo? Você está me ameaçando, senhor? Não, Lady Oderwank. Estou querendo te dar uma oportunidade. Sabemos que você e a sua família são responsáveis pelo desaparecimento de seu filho e por condenar o Manhart à cadeia. O que eu quero te oferecer é uma oportunidade de talvez livrar o seu nome de um possível crime. Rola a diplomacia. Todo mundo quiser ajudar e falar alguma coisinha pode dar AIDS. Eu o ajudo ficando quieto. Não atrapalhando. É. não estamos aqui para prejudicar a senhora, mas precisamos da sua colaboração. São tempos difíceis e nós estamos tentando fazer o melhor pela cidade. Você deve saber disso. talvez possamos encontrar um meio de que a sua família saia bom, sem muitos prejuízos dessa história. Na verdade, minha cara, minha cara elfa do mar, nós tínhamos um plano para o meu filho. Planejávamos que ele caísse no rio e desaparecesse por um mês ou dois e quando a poeira baixasse e aquele maldito fosse morto pelo seu crime e pudesse voltar. Íamos inventar a história de que ele foi resgatado por elfos do mar. mas aconteceu a casa de prata, uma casa nobre foi queimada e ficamos com medo de represárias. Então, apenas mantivemos os filhos escondidos. Ele poder voltar a caminhar à luz do dia seria muito bom. O que acha de você resgatá-lo do fundo do mar, senhorita Nina? E por que raios vocês queriam tanto foder o moleque, o Mayheart? A família dele não presta. Foi de ladrões mentirosos e golpistas desde o avô até o neto. Entendi. Ela fala com ódio, sabe, quando você fala de um parente que você não gosta? É mais ou menos isso. Entendi. Enquanto ela vai falando do mentir, de golpista, não sei o quê, aí fica só aquela cara assim. Pokéfense. Entendi. Bom, vamos lá. Nós podemos negociar o seguinte, a gente resgata o seu filho, que estava muito perdido, livra o nome dos Mayhearts e vocês declaram apoio ao Silver Ravens. O que você acha? Eu não tenho nenhum problema para o Silver Ravens, adoro o Silver Ravens. Ótimo. O que queremos é que com o seu filho voltando, ele diga que ele não foi empurrado. dessa forma, o Mayheart poderá voltar como um nobre novamente e sem a culpa que caiu. Afinal de contas, Lady Aldenbank, ele foi inocente nessa história. mas é claro, e para acelerar o nosso acordo, eu tenho um pequeno presente para vocês. Oh my. Qual presente? é a entrega para vocês. É a mudação subaquática. Que? Isso foi Randal. Underwater Action. Esse foi o item que ele usou para quando ele caiu debaixo da água. Ah, tá. Ele se matou. Ok. Estava na minha lista de itens que eu iria comprar algum dia para poder sair nadando com a Nino. Mas, bora para o último. Ela fala, ela bate acima uma porta. Lerish, Lerish, vem aqui, Lerish. O que é, mamãe? Vem um garoto. Eu olho para vocês assim, mamãe, temos visitas. Eu não deveria ter escondido, mamãe. Não, Lerish. Essa bela jovem aqui vai te salvar, resgatar do fundo do mar. Mas, mamãe, aquele maldito Carlos ainda não morreu. Sim, meu bem. Ele é inocente a história toda. Ele olha para vocês assim, olha para a mãe sem entender assim. Sim, meu bem. Tudo está certo, não se preocupe. Tá bom. E ele vai até vocês. Muito bem, como irá me resgatar, então? eu conheço uma história parecida. Você pode ter caído no rio e ido parar em um outro local. A gente acabou te encontrando. bem, se quiser, eu posso envergonhar. Eu posso envergonhar. Eu acho que se o Alguer desapareceu, o Alguer só voltou. como eu posso dizer, talvez, após ter caído, você possa ter sido levado pela correnteza, e foi parar perto da minha vila, sem memória, pobre garoto. Mas, agora que recuperou a memória, lembrou-se que, na verdade, você tropeçou e caiu da ponte, e que todo o pastor deu mal entendido. Eu posso dizer que eu não lembro o que aconteceu? Eu não quero pegar mal pra mim que eu tropecei. Eu posso bater da cabeça e perder a memória. Eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que você lembrou o que você tropeçou. Quer dizer o quê? Tudo bem. Pode ser. Ou você prefere continuar a vida inteira escondido num quarto? Comendo camarões? Mas, sem nunca poder sair. Oh, eu adoraria. Pensei comigo. Não tem que ver gente, nossa, que coisa sensacional. Ok, eu aceito. Mas, eu sei que não tem internet lá, Gnome. É verdade. Tem celular, não tem internet, internetflix. Cara, tem magia. É, quase a mesma coisa. Mas a mesma coisa. Pra mim, eu sempre falei, Pra mim, tecnologia é magia. Tem uns elfinhos que trabalham dentro do meu computador aqui, fazendo as mágicas. Bem, e ele basicamente aceita a proposta de vocês. Ok. Beleza. Com isso, vocês conseguem uma das quatro famílias, essa questão dele, né? Tipo, essa questão vai ser resolvida já, não tem nenhum problema. vocês vão resgredir o cara e tal, O cara vai ser inocentado e o Carlos estará livre. Isso deve acontecer amanhã, provavelmente. Vocês querem aproveitar pra fazer alguma outra coisa antes disso? Durante esse dia? Já que a gente tá aqui na parte nobre, a gente pode falar com o legalista. A gente avisa, informa toda a situação que tá aqui, porque a gente não tem todos os votos, mas que quando a gente conseguir, a gente vai precisar do P&D. Eles vão falar com o TN sim. É isso? Beleza. Então vocês vão até o TN sim. Esse estado, esse state, é o mais bem guardado de todos esses states aí, sabe? Tem mais guardas que todos os outros locais. Os guardas são arrumadinhos. Percebe-se que talvez muitos dos guardas da cidade eram aliados dessa casa e como a cidade não tem mais guarda oficial, os guardas meio que se estabeleceram aqui. E assim que vocês se aproximam, vocês veem já o que pareceu o patriarca da família, né? O conde Geoff Tansen. Ele tá caminhando no jardim dele com um cachorro enorme do lado. ele conhece a gente? Ele conhece essa distância. Vocês estão fora da casa ainda, mas ele reconhece vocês sim. Tá, a gente vai em direção o portão da casa. Assim que vocês chegam, os guardas se aproximam. Ah, o que querem aqui, Silver Havings? Gostaríamos de conversar com o conde, assim. Eles se entreolham, assim, e o que querem tratar com o nosso senhor? É um assunto a respeito da cidade. Que acredito que talvez seja de interesse dele. se entreolham, assim, e íamos ver se ele está disponível. E, tipo, quando eles falam isso, viram-se pra trás e já está o homem aí, meio que chegando pra vocês, com antecedência. Deixem eles entrar, quero conversar com eles. E vocês entram dentro do da casa deles, assim. É uma casa muito bem organizada, assim, com fontes, é legal, muito bonito. caminhem comigo enquanto passeio com o meu cachorro. Obrigado pela oferta. Venha, soldado, ele fala pro cachorro dele. Muito bem, o que querem comigo, Silver Ravens? Primeiro, eu gostaria de agradecer por sempre estar ao lado do que parece certo e pelas leis da cidade. Eu entendo que por mais que estivéssemos de lados diferentes no passado, acredito que você sabe agora que estamos do mesmo lado. Bem, assim espero. Ah, Constance, gostaríamos de sua ajuda e seu apoio pelo que vem pela frente em Quintargo. Claro, tudo seguindo as leis e as tradições. Principalmente focando nas tradições, que é o que a gente vai precisar. O quão senhor está a parra das tradições de Quintargo? Bem, eu conheço algumas, mas não sei do que você está falando exatamente com tradições. O que quer dizer com isso? Sobre um governador para o Rodanel. Nem, eu sei que não temos governadores há muito tempo. Sabe que sua família é uma das responsáveis por indicar o governador, certo? Estamos na família tradicional na cidade. Há muitos anos pertencimos a uma espécie de conselho da cidade e que sabíamos quem seria governador. Bom, é um pouco por conta disso que queremos o seu apoio. Sai daqui. Ai, para de morder. Vai pra cá. Muito em breve estaremos em contato com as outras famílias que fazem parte daquelas que são responsáveis por indicar um governador para a região. e gostaríamos de saber se teremos o seu apoio para quando chegar a hora podemos indicar um. Bem, eu apoiaria como condição muito simples. O que eu sabe é que vocês não foram uma badena na cidade. Vocês basicamente atacavam autoridades, destruíam coisas. Vocês estavam basicamente agindo como rebeldes. E como eu posso saber que vocês agora não geram dessa maneira? Não quero apoiar ninguém. Eu geram o nome da minha família apoiando uma causa como esta. Porque agora você sabe que estávamos certos. Eu sei que os métodos não eram os melhores, mas estávamos lutando justamente para que a justiça fosse feita e que o verdadeiro líder da cidade, o verdadeiro prefeito pudesse assumir o seu local, que ele foi impedido pelo Truni. A gente sabia que a prefeita estava viva e a gente queria que ela pudesse assumir o seu local. O que ele foi de direito escolhido. Bem, vocês podem me garantir que teremos ordem na cidade? Com certeza, estamos lutando por isso. Estamos lutando para restaurar Quintargo ao seu auge. Não queremos Baderna porque isso não vai trazer nada de bom. Mas enquanto Quintargo estiver no caminho certo, pode ter certeza que estaremos ao seu lado. E em quem devo votar para governador e quem vocês propõem? Gília? Não. Gília já está responsável como prefeita da cidade. As suas obrigações são com Quintargo. Mas se precisamos colocar alguém para cuidar do Rodanel, precisa ser alguém que... Ovo o anel! Ovo o anel! Ovo o anel! Ovo o anel pensando em um carro andando no ciclo. Eu não conheço. Vai rovanel, vai. É... Rovanel. Então, se precisamos colocar alguém que vai cuidar do rovanel... Parem de rir, pessoas. Que seja alguém que já está aqui e que tenha o direito de permanecer aqui. Alguém que tenha nascido na região e que desde sempre tenha convivido com as pessoas daqui. Eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar, pois eu não sou da região. Mas gostaríamos de indicar o Roga, que é um dos nossos aliados mais importantes e uma das pessoas mais importantes por ter trazido Adilir de volta ao local. O Roga nasceu na região e desde cedo sempre esteve em contato com a população. Acreditamos que ele tenha um bom juízo do que deve ser feito. Roga. E quem é Roga? Eu... Está feito. Sou eu. E você? Tudo. Para manter a cidade em ordem. Ele te olha assim... As pessoas normalmente te olham com medo. Você é muito mais alto do que elas. Às vezes o cara ele te olha assim, sabe? Não sai medo nenhum nos olhos. Você sabe que você pode esmagar ele muito fácil, sabe? Ele tem uns quatro níveis de guerreira e você sabe que você esmaga ele rapidinho. Mas ele não te olha com medo nenhum. Ele te encara no olho assim, como se ele fosse superior a você. E ele fala para você assim... Você foi um dotário, não foi? Por um tempo, assim. Bem, um exotário seria um ótimo governante. Tem meu voto. Agradeço. Eu tenho certeza que eu vou lutar para fazer tudo que for melhor para a cidade. Como eu fiz até agora. Rodou anel inteiro. Agora eu estou começando a lembrar de São Paulo. É. eu não pensava nisso até agora, droga. Rovo anel. Rovo anel. Rovo anel. rovo anel. Eu não sei o que rodo anel. Eu acho que erra o anel, na verdade. Tem um A, eu acho. Não lembro agora. Que seja. Beleza. E vocês conseguiram o apoio dessa família? Já conseguiram dar a família que vão se resgatar do menino? Faltam duas. Eu acho que a Deron a gente precisa ser por último. Ela não vai aceitar qualquer um e principalmente se a gente não enquanto tiver um deles sumidos ela não vai dar muito crédito para a gente. Ô Kai, até que hora você pensou em jogar hoje? Quer parar já? Não sei. Não, não. Só de curiosidade. Eu sempre vou acordar cedo então. Eu vou jogar mais meia hora no máximo. Ah, beleza. Que aí tão eu vindo, hein? Tô. Sim. Amanhã Não, pode ir. Segue, segue o bairro. Beleza. Bem, o que vocês querem falar agora? Ó. Foi Mayhardt TNC Os dois, né? Mayhardt e TNC. Quem que era Solstini mesmo? Solstini é uma família de nobres que não são mais nobres, né? Mas eles ainda moram mais ou menos aqui perto, aqui no VILAG. Vocês sabem onde mora a mulher. Os Solstini eram os artistas. Isso. Tá. Eles ainda tem poder de nobres mesmo não sendo nobres, é isso? Alguma coisa assim. Não, eles não tem nenhum tipo de nobre. Eles não são mais ricos, né? Mas eles ainda são alguma coisa, sabe? Não é que nem essa família que perdeu tudo. Eles têm poder de voto mas eles não são nobres. É isso? Fael, o poder de voto tem a ver com aquele contrato específico. Não, só isso. É isso que eu tô falando. O poder de voto de governador. Mas farei se eles não são nobres não. Isso, exato. Ah, já é caminho. Então, vamos lá. Vocês chegam na casa do Solstini tipo, é uma casa relativamente simples nada assim tipo, muito luxuosa e tal peraí que não é aqui não. Aqui é bem simples. É uma casa relativamente simples mas não tanto assim. Tipo, eles não são tão pobres assim. Tipo, e tipo, na frente basicamente tá umas florezinhas assim e tal tem uma porta que tá aberta né e você vê saindo lá de dentro uma mulher tipo, já um pouco mais velha ela tá saindo assim, tipo da casa e em direção à rua assim. Ah, eu só vou indo em direção da aula. Ah, olá, senhora? Sim. Oi. Você vira pra ela e você vê uma mulher. A senhora é uma Solstini? Sim, sou Raina Solstini. Senhora Raina, nós somos os Silver Ravens. se tiveram um minuto. Eu sei que eles são vocês. Bom, gostaríamos de conversar com a senhora. Bem, vamos ter minha casa então. Ia sair pra feira, mas já que eles estão aqui vamos pra minha casa. Claro. Vamos na casa da mulher. Tipo, não é uma casa, é uma casa simples, mas tipo, não de pobre, é uma casa de uma pessoa de classe média. Vocês veem alguns musicais espalhados pela casa, um piano grande e tal. Ela senta num colchão, num sofá, bastante acolchoado e confortável. Ela se senta e fala, sério, que querem? Obrigado. senhora reina. Acredito que no passado a sua família tenha tido uma importância bastante grande em todo o condado. A gente gostaria de poder contar com o poder que a sua família teve um dia pra que a gente possa tentar ajudar a proteger o condado novamente. Proteger? Sim. Vocês não foram capazes de proteger os meus netos? Quem são seus netos? Vocês estavam junto com eles. Você lembra na casa da ópera quando aquele desgraçado do Barzilai mostrou sobre a cara e atacou as pessoas que estavam trancadas lá? Meus netos morreram naquele momento. Os dois, os entusiastas de vocês, Silverhavens, foram até lá por causa de vocês e morreram do mesmo jeito. Eles faziam parte dos Silverhavens? Não tenho certeza, mas eles queriam ser como vocês. Vocês eram um exemplo para eles. mesmo assim, massacrados. Eu não confio vocês. Eu não consegui imaginar a dor que é ter os seus filhos perdidos. Netos. Netos perdidos ainda mais dessa forma. Eu posso te garantir que fizemos o possível para tirar de lá e proteger a maior quantidade de pessoas possíveis. Não somente nobres, mas todo mundo. Trun infestou a casa da ópera de demônios e soldados. Fizemos o possível para intervir e tirar as pessoas de lá. Mas eram muitos demônios. E eu sei que isso não é uma desculpa. Nada do que a gente disser vai trazer de volta seus netos. Mas é justamente por conta disso que a gente gostaria de pedir a sua ajuda para que mais pessoas não morressem. Se a gente deixar Harkin Targo como está aqui agora num futuro talvez próximo a Rainha Abrogail irá querer tomar a cidade de volta. E é possível que ela traga os demônios novamente para atacar a cidade e tentar retomar aquilo que ela já teve. Se a gente tiver a ajuda da senhora e de alguns outros nobs talvez a gente consiga impedir que a frota de demônios o exército de demônios que a rainha possui venha atacar Harkin Targo e impedir que mais pessoas morram. Como eu disse eu não tenho como trazer seus netos de volta e eu sinto realmente muito por que isso aconteceu mas eu tenho certeza que os seus netos acreditavam que Quintargo poderia ser um local melhor e eu não gostaria que a morte deles tenha sido em volta. Rola de financia. Para evitar que as garras voltem a dominar Quintargo e tudo o que tinha acontecido volta a acontecer nós vamos precisar do apoio de todos não não queremos que esse tipo de coisa volte a acontecer não queremos mais demônios entre não não queremos não queremos que outros netos outros pais outros irmãos sejam mortos nessa guerra queremos pedir que os demônios tomem conta do mundo mas diabos desculpa que os diabos tomem conta do mundo mas talvez tenhamos como impedir que eles entrem aqui na região bem se precisar apenas do meu apoio contem com ele assim menos pessoas sofrerão eu sei que não existe nada que vai apagar a dor da perda dos seus netos mas se existir algo que a gente possa fazer não hesite em nos contactar obrigado as palavras de vocês são bastante para mim acredito que eles morreram em paz sabendo que vocês conseguiram o que vocês conseguiram era o que eles queriam afinal de contas tururu 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 toca a musiquinha triste do Naruto beleza vocês já conseguem um suporte de três famílias e agora a gente precisa voltar para o Hacks ver se o Hacks eu sabe se a gente conseguiu alguma coisa vocês voltam para a casa da ópera por enquanto vai ser aqui depois vão mudar para a casa da ópera nova enquanto vocês chegam você vê o Hacks sentado e meio papéis e aí amigos o que me dizem como está a busca para vocês de suporte na cidade 3 3 já foi 3 já foi falta falta se achar quem está com os os vídeos aí bem a família e foram a família mortos entretanto a última entre eles vivo uma senhorita conhecida como Alveda tal 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 talon bem depois que a mulher morreu essa tal talon virou a nova lei de urvis por assim dizer entretanto ela era uma halfling e como tal pessoas de que ele Hacks não consideram ela como uma verdadeira nobre apenas a aprisionaram e a prenderam e a venderam como uma escrava de onde a gente pode encontrá-la ou descendentes dela ela já morreu há muito tempo mas aí que vem a parte divertida tô esperando cara tipo alguém alguém entra na sala né e fala pra vocês bem eu não sabia disso mas aparentemente a minha bisavó é essa senhora tá peletendo até o pau Lária along the road é nóis high five Lária boa é bom parabéns por encontrar os laços da sua família Lária realmente isso foi uma boa notícia ou deveria dizer Lária urtis bem eu acho que prefiro manter longhold com o meu nome mas eu assino urvi se for necessário bom acredito que temos o seu apoio de qualquer modo eu posso botar em vocês com uma condição é claro ó nenhuma um brinde agora só falta os da wrong uhum vocês querem parar por aqui? esse pode ser um RP mais demorado acho possível acho possível normalmente esse é o cara que dá BO tá ligado era o único que a gente tirando os casos que estavam sumidos era o único que a gente realmente não sabia exatamente como seria entende eles são os mais chatos né ah eu prefiro porque amanhã a criança acorda cedo beleza pessoal muito obrigado por quem não assistiu hoje paramos por aqui tem jogo essa semana Peppa? eu acho que ainda não marcamos bem da minha parte eu acho que a gente vai ter de Luigi eu falei dia que ia ser? sim domingo domingo dia de Luigi de domingo eu acho que seria o dia de domingo e eu acho que só isso assim da minha parte talvez tenha jogo do Peppa e do do Ebert mas é isso pessoal muito obrigado por quem não assistiu vou dar uma raid aqui no canal que eu não nunca conheço é um canal novo RPG é Convenção dos Mundos vamos ver como que é o jogo deles lá obrigadão pessoal boa noite e até a próxima valeu galera boa noite boa noite boa noite